E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAM do ano de 2020 que fala o seguinte para a gente. Em um parque de diversões, um carrinho de montanha russa, conforme a figura abaixo, com massa de 500 kg, passa pelo ponto A a uma altura de 35 m, com velocidade de 12 m por segundo. E aí, considerando que a energia mecânica se conserva, pode-se afirmar que a velocidade do carrinho A passar pelo ponto B a uma altura de 18 m será de quanto? Olha só, ele fala para a gente que a energia mecânica se conserva, então a energia mecânica no ponto A precisa ser igual à energia mecânica no ponto B. E no ponto A ele diz que esse corpo tem altura e velocidade, então a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Lembrando que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial gravitacional e a elástica. A gente não tem elástica aqui porque ele não fala de nenhuma mola. A energia cinética é dada pelo produto de massa, velocidade ao quadrado divididos por 2, mas a energia potencial gravitacional é dada pela massa, aceleração da gravidade e altura. A gente precisa calcular essa energia mecânica no ponto A, a gente precisa calcular essa energia mecânica no ponto A. E para isso, vamos lá. Massa A vai ser 500, velocidade 12 ao quadrado divididos por 2, mais a massa 500, gravidade 10, altura 35. Agora a gente precisa fazer essa energia mecânica no ponto A. Vamos lá. 12 ao quadrado vai dar 144, então a gente vai ter 500 vezes 144 divididos por 2, somando com 500 vezes 10, 5 mil, vezes 35. Agora vamos fazer essa conta, olha só, 5 vezes 4, a gente vai encontrar o seguinte, a energia mecânica no ponto A vai ser 5 vezes 4, 20 vai 2, 5 vezes 4, 20 com 2, 22 vai 2 de novo. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 mais 2, 7, 720, só que eu não posso esquecer esses dois zeros, então vai dar 72 mil. E isso vai ser dividido por 2, mais 5 mil vezes 35, 5 vezes 5, vai dar 25, aqui vai 2. 5 vezes 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. E agora eu não posso esquecer desses três zerinhos que estão aqui, então é 1, 2, 3, a gente tem 175 mil de energia. 72 mil por 2 vai dar 36 mil, mais 175 mil. Fazendo essa soma, você vai encontrar 211 mil joules de energia para o ponto A. Agora, para o ponto B, a gente vai ter o seguinte, a energia mecânica no ponto B vai ser a energia potencial gravitacional na altura de 18 metros, mais uma energia cinética, que a gente quer descobrir a velocidade. A energia mecânica no ponto B é a mesma energia no ponto A, então vai ser o mesmo valor. Olha o que a gente vai ter. Antes de tudo, eu vou abrir essa expressão, energia potencial gravitacional, massa, gravidade vezes altura, mais energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, divididos por 2. O valor da massa, gravidade 10, altura 18, mais massa, que vai ser 500, vezes a velocidade ao quadrado, que a gente quer descobrir, sobre 2. Essa energia vai ser 211 mil, então a gente vai ter 211 mil igual a... Vamos lá, agora eu vou escrever essa parcela aqui, desse lado da igualdade. 500 vezes 10, 5 mil, vezes 18, mais 500 sobre 2, 250, vezes a velocidade ao quadrado, que a gente quer descobrir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer esse produto aqui, de 5 vezes 18. Se vocês fizerem 5 mil vezes 18, vocês vão encontrar 90 mil, mais 250 vezes V ao quadrado. E aqui eu estou repetindo o negócio. Vou pegar esse 90 mil que está somando, passo para o outro lado subtraindo. A gente vai ter o seguinte, 211 mil menos 90 mil, igual a 250 V ao quadrado. Bem, gente, passei aqui a conta para um outro quadro, para a gente não ter tanto problema com coisas confusas. E aí, se você subtrair 211 mil de 90 mil, vai ficar 121 mil igual a 250 vezes V ao quadrado. Esse 250 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E a gente vai ter o seguinte, 121 mil divididos por 250. E isso vai ser igual a velocidade ao quadrado. Para simplificar as coisas, você pode cortar um zero daqui, um zero daqui. E pode fazer essa conta aqui, passar esse 2 que está no expoente e vai virar a raiz. A gente vai ter, então, que a velocidade vai ser a raiz de 12.100 sobre 25. A raiz de 25, gente, é 5. Então, aqui vai ficar 5 embaixo, 1 em cima. E a raiz a gente quer descobrir. Para facilitar a sua vida, você pode escrever assim, ó. Raiz de 25 é 5. E aqui em cima, você tem que resolver a raiz de 12.100. 12.100. 12.100 é a mesma coisa que a raiz de 121 vezes 100 sobre 5. A raiz de 100 é 10. E a raiz de 121 é 11. Então, a gente vai ter que a velocidade vai ser 11 vezes 10 sobre 5. E isso vai ser 11 vezes 10 é 110 dividido por 5. 110 dividido por 5 vai dar 22 metros por segundo. E assim, o nosso gabarito vai ser a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.